Música Mas a hora faz o dia sacanagem Sabe que eu tô recindo Morro pra ficar Vai só no passinho, hein? Vai no passinho! Vai! Prefora pra Bota a mãozinha em cima que eu vejo Vai beber Vem aqui no salão da luta que eu faço Vem aqui no salão da luta que eu faço Você vai beber Vem aqui no salão da luta que eu faço Vem aqui no salão da luta que eu faço Por você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão Vai! Me chamou Eu vou chamar a gente Alô, Rádio, Rádio Vai! Vai! Sabe que eu não resisto Morro pra ficar contigo Eu vou do prazo Quero ver, quero ver, quero ver Vem aqui no salão da luta que eu faço Você vai beber Vem aqui no salão da luta que eu faço Vem aqui no salão da luta que eu faço Vem aqui no salão da luta que eu faço